O estudo mostra que o uso de radiação pode acelerar a recuperação dos pulmões de pacientes com Covid-19. A gente fala agora com o doutor Jean Teixeira de Paiva, ele que é chefe do setor de radioterapia do Hospital do Câncer Araújo Jorge. Bom dia para o senhor, explica para a gente como que é esse funcionamento aí. Bom dia. Notícia boa, né? Bom dia, Mariana. Bom dia, Cláudio. Eu agradeço e fico feliz de poder ajudar. Como é que é isso? Explica para nós melhor. Não existe nada comprovado, parece, pelo jeito, mas já existe um indicativo de que a radiação no pulmão pode ajudar. Então, a radioterapia é um tratamento que a gente utiliza para tratar tumores. E assim, muito esporadicamente, muito raramente a gente pode utilizar em situações benignas, como pneumonia. Os estudos, assim, existem séries históricas da primeira metade do século XX, que mostrava melhora nos pacientes com pneumonia, mas que eram estudos muito pequenos, com a população muito pequena, com pneumonia provocadas por bactérias, por fungos que são diferentes do vírus. E com toda essa pressão, essa tensão social, a comunidade científica, desde abril para cá, começou a publicar alguns editoriais, lembrando que poderia ser uma possibilidade, né? Ativar essa ideia de se usar a radioterapia para tratar os casos de pneumonia desencadeadas pelo coronavírus, né? E até que, recentemente, o doutor Mohamed Khan, da Universidade de Atlanta, resolveu testar em 10 pacientes e comparou com outros 10 pacientes que já haviam sido tratados do Covid. E viu que tinha uma melhora, uma diminuição no tempo do uso do oxigênio, um menor risco de necessidade de usar o respirador e um menor tempo de internação. Mas é difícil de a gente tirar conclusões, porque são séries, são estudos com um número muito pequeno de pacientes, como eu disse, e com a metodologia estatística ruim, que não dá para a gente tirar conclusões, sabe? E ainda tem a questão de sequelas ainda, né? Esse tratamento pode deixar, né? O tal do efeito colateral. Na verdade, são muitos questionamentos, né? Então, a gente precisa esclarecer pontos importantes. Primeiro, em que momento que a gente deve utilizar essa radioterapia? A gente sabe que, num primeiro momento, é muito importante você ter um processo inflamatório no pulmão para tentar coibir uma disseminação maior do vírus. Então, se você faz essa radioterapia muito precocemente e inibe essa inflamação, você pode estar, na verdade, no final das contas, atrapalhando. Um segundo questionamento é com relação à dose. O pulmão é um dos órgãos mais sensíveis à radiação que nós temos. Então, é um limiar muito tênue. Se você faz uma dose um pouquinho maior, você, ao invés de ter um efeito anti-inflamatório, você vai ter o contrário. Você vai ter uma irritação provocada pela radiação e uma inflamação piorada, né? Por isso. Um terceiro ponto é como você citou, a toxicidade. Como eu disse, é um órgão extremamente sensível à radiação. Então, já existem relatos históricos de toxicidade, inclusive cardíaca. E um temor que nós temos também dentro da nossa área da oncologia são tumores targios, mais a longo prazo, provocados pela própria radiação. Isso seria uma preocupação para os pacientes mais jovens, abaixo de 50, 60 anos. É, temos que esperar. Temos que esperar um pouco mais, então. É o que eu vejo de longe. Muito obrigado aí, doutor Jean. Ele que é chefe lá do setor da radioterapia do Hospital de Câncer, lá do Araújo Jorge. Muito obrigado pelas explicações aí, doutor. A gente aguarda um pouquinho mais, né, Mariana? É isso aí. Esperança, né? Quem sabe pode ajudar mesmo. A gente aguarda um pouco mais, né?